Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo pessoal, tô hoje em mais um dia aqui no CSGO.net Tô com o Xero Pim, com o Mike e com o Lutadão aí, dá um oi Pessoal, é o seguinte, tô hoje aqui com 700 dólares, 700 bonus points, 25% de desconto pessoal Lembrando, o código 6 frente tá ativo, brindes sendo entregues aí, cara, entrega muito gift card esse mês Em breve vai ter a nova remessa de brindes aí, fica de olho E cara, vamos fazer o seguinte, 700 dólares, 700 bonus points É... o... cara, vamos começar com o que? Fallen ou Coldzera? Fallen Ué Fallen Ué Não tem mais a caixa do Fallen Eu não vou começar nem com o Fallen, nem com o Coldzera Que? Tiraram o Fallen Oh my god, bro Coldzera, né? Fora Caralho, tiraram o Fallen e o Coldzera, mentira F, pessoal Opa, tá uma faca bonita aí Ué, mexendo nessa caixa Vamos ver Noventa e um, né? Lixo, peço Deu ruim, deu ruim Oh, Neo Revolution, quantos? Não paga nunca Não, isso é de graça Vai de graça, vai de graça Mas, caralho, tirar a caixa do Coldzera do Fallen é F, né, mano? Loucura Duas doces aqui, velho Duas doces aqui, velho Oh Ui, Snake Ataque? Não Não É, cara, é na mais barata que vai ver o negócio pica, se liga É aqui, ó É aqui Vai vim essa desert Vai vim a Pac Olha, Blue Print, tá? Mano, 700 dólares Toda um cal Deixa eu ver Duas Hyperknife Toda um não sabe dar cal baixa não, cara Eu não Eu sou caro Quero ver se eu depositar lá e abrir duas Hyperknife toda hoje Aonde? Nessa caixa aqui é ruim Eu falei, sempre falo pro pessoal Ó, só porque eu falei que a caixa é ruim, ela deu profit Olha lá Hum, deu Deu sim Deu Cara, Hyperknife eu não gosto As caixas Hyperknife tá muito caras Eu ouvi, né, galera O pano vai depositar na minha conta Eu abri duas Hyperknife Ah, vou sim, vou sim Qual, Cal? Agora é que eu sou do meu, hein Qual, Mac? Esse dali, ó O primeiro Dessa filha, né, que cê tá Isso 10? Isso Ó, 10 caixas do Felp, vamos ver Qual aquela faquinha colorida ali é da hora, hein Ela passou ali Hum É, não pagou Não, deu ruim a caixinha Vamos ver, a gente tem que fazer um vídeo de transmissão na caixinha do Felp, você é do Ninja Qual a Axe, ela que brilha Quero 10 Wattasuck Jason Do lado da Spirit E speak English, hein Wattasuck Jason Oh, bro Vamos ver Vamos ver O dia inteiro gravando o nome das caixas Vamos ver E, 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 faca, faca, meu Deus Nossa Faca, faca e Jason Tá Blaze, Blaze já te paga Blaze é cara 12 dólares É, Profit, tá 1 e pouco 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 Qual, 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 calma 10 pandão 10 pandão, vambora Vambora 1 e pouco 5 e pouco 5 e volta 5 e pouco 1 e pouco 1 e pouco 1 e pouco É de 1 e pouco 1 e pouco 10 pandão tão meio caro, tão meio azarado. Cara, vamos abrir o que Mike, dá calma aí. Escolha a caixa. Penha, penha, ali ó. O cara com óculos na cabeça ali embaixo. Embaixo dessa daí. Cadê a faca, cara? Fene, 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 . Nossa Senhora! . Qual estas? Quero 5 da AK! Aquela que tem um AK na foto. . Ali, sigo? Covete, covete ali. Covete, foi de fode. . Cinco e cinco. . Agora já era. . Ah, zimove paga. Pagou, pagou. Pagou muito! . Umas, duas, Pagou! Nossa, foi 384 Pagou muito Profitaço! Boa, xarapim! Ainda bem que eu dou 10 caixas Ah, não sou eu agora, né? Vou abrir o tie bucket, 5, faca Opa Meu Deus Vai lá, Anissaulo, lá que você pulou minha vez, saco Vai aí, Mike Aquela menininha de vermelho ali em cima Em cima dessa Eita, cara 32 dólares essa caixa Que isso? O que que tem dentro dessa caixa? Tem ouro? Ouro? Carambit ali, ó Verdade, ó Cara, olha Que isso? Olha, tá bem barato, mano Cara, 8 dólares, vamos fazer o seguinte, ó Xarapim Vamos ver se você realmente é o Pika Escolhe Quero esse tag estufa aí, ó Yeah 1% É mesmo que Ganha na Mega Sena Tipo isso Cara, temos quantos? Temos... Cara, a gente tá perdendo? Não, 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 não Cara, se a gente parar pra pensar, a gente tá no Profit Porque se você depostar Se você depostar aqui com 6 friends Se você depostar 400 Se você depostar 500 aqui, você teria 700 que a gente começou Mas cara, não Bora, vocês confiam? Agora Não Eu confio, eu confio Nossa senhora Agora Eu vou lavei Eu lavei, eu lavei de vez Vocês tão virulim? Virulim, cara Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Cara, vou perguntar de novo, vocês confiam ou não confiam? Não De jeito nenhum Eu confio Cara, esses cara é animal, né cara Só que ele não confia e toma seus otários Olha aí, otários Olha aí, otários Otários Eita Toma seus otários, a gente continua no prejuízo ainda Ah não, tá não, pô Ah não Não, perdemos Assim Ave Maria Ave Maria A gente preocupa com esses caras que não confiam Contratamos? Pode ir lá no Covert No Covert eu confio Será que eu vou vender tudo é de Covert Se der ruim, você... Não, 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 não Telo do Covert Será que eu não confio? Você vai com fe... Só ele deu profite até agora, xô Só ele deu profite até agora, xô Só ele deu profite até agora, tador Tos soscal só dá ruim, soscal só dá ruim Ah, a minha deu ruim? Só ruim Vamo ver Entendi Já vê que eu vi a jegolou Ô, ô, desertin, meu deus do céu É xô, é xôrpinho, é fical É xôrpinho Oxi Ajuda o demente que tá doente o 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 Eu não tenho certeza. No Tordão a gente já tá quase tendo certeza que ele é zarado, né, Xeropim? O Tordão é... O Tordão não tem nem dúvida. É aí, Tordão. O Tordão é só a pessoa mais indicada que existe, mas... Vamos fazer o quê, né, pessoal? Vamos fazer o quê? Já pensou? Não dá nem pra ver a ponta. Você podia ir pra casa limpar a bunda que tava todo cagado. É isso aí. Então, e com menos? Será que vem? Zero por cento, é zero por cento, velho. Aí, aí, o site chamou de trouxa ali. Caralho, zero por cento é de fuder, mano. Cara, por que eles tiraram o Fallen, velho? EF Fallen, velho. Minuto de silêncio, Fallen. Profite. Pessoal, é isso, pessoal. Hoje ripamos aqui por conta da culpa do Tordão. Pode colocar tudo nas costas do Tordão aí, como sempre. E, pessoal, próximo vídeo a gente recupera. Tá difícil, cara. Tá difícil bater a zica desses caras, mano. Vou trazer uns vídeos sozinhos aí, porque tá difícil, mano. Esse cara é muito zicado, cara. É isso aí. Sozinho, galera. Ele não consegue nem abrir o site. Vai no dedo, ele não. Esse trend aí. Brinde garantido. Bora lá, pessoal. Faz o formulário. É nóis. Valeu. Falou.